Que tolice me deixar É difícil de entender E aceitar que te perdi Quando eu lembro de você Corpo a corpo junto ao meu Eu não consigo acreditar Que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor Que você deixou em mim Nosso amor vai dar novela Ou um caso especial Vai até virar notícia Em manchete de jornal Coração acelerado Já não bate sua banha Eu não consigo acreditar Que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor Que você deixou em mim Que te perdi Coração acelerada Que te perdi Tchau, tchau.